Há uma investida clara, mas clara mesmo, do governo Bolsonaro contra a imprensa livre. Eu não lembro, na história recente do Brasil, depois de 1985, ou seja, no final da ditadura militar para cá, eu não me lembro de nenhum ataque à imprensa que seja similar ao que está ocorrendo atualmente. O governo trama com promotores, amigos, investidas contra aqueles que fazem oposição a ele. No seguinte sentido, o governo não bate de frente, ele apenas trama. E a trama dessa vez começou envolvendo de novo o Glenn. O homem do Intercept, que denunciou Moro pelas suas falcatruas. Então o que você vê é o seguinte, um promotor que é o mesmo promotor que tentou indiciar o Santa Cruz da OAB, naquela disputa com o Bolsonaro. Esse promotor agora tenta dizer, tenta acusar, através do Ministério Público, que o Glenn participou do hackeamento, do hackeamento das contas que fizeram com que se pudesse saber as atividades do Moro. Então, aí há uma confusão clara. Qual? Primeiro uma questão factual. Factualmente, não houve, não há nenhuma possibilidade de você dizer que o Glenn fez o hackeamento. E sobre isso não paira dúvidas. As próprias pessoas que foram presas confessaram que o Glenn não tem nada a ver com o hackeamento. Dois. Bom, se não é isso, então como é que continua fazendo a acusação contra o Glenn? Bom, aí vem a subversão do entendimento do que é atividade jornalística. O jornalista, ele pode pegar, sim, e manter em sigilo sua fonte, material de qualquer ordem. Ele não é obrigado a revelar as suas fontes. Em nenhuma democracia do mundo, um jornalista é obrigado a revelar as suas fontes. Porque se isso acontecer, acaba toda a liberdade de imprensa. Se nós pudermos ficar sabendo, para cada jornalista que passa a informação, quem é que é a fonte dele, vai de embrulho à imprensa livre rapidamente. Porque aí, simplesmente, ninguém vai ser fonte mais. Porque ele, uma vez fonte, ele passa a ser caçado como criminoso. E o jornalista, portanto, perde a possibilidade de ter fontes. O que faz com que a atividade jornalística vá embora. Entenderam o raciocínio? E é o que estão querendo fazer com o Glenn. Estão interpretando o Glenn como uma pessoa que não pode receber fontes. Agora, não pode querer dizer que o Glenn, meu Deus do céu, participou do raciocínio, porque isso já ficou mostrado que não. Então, só sobra a segunda opção, a opção de achar que ele não pode receber material. Ele não só pode como deve. Esta é a profissão do jornalista. A profissão do jornalista é exatamente receber alimento de suas fontes e mantê-las em sigilo, para poder continuar recebendo. Todo mundo sabe desses princípios. Ele é equivalente ao princípio de você, da polícia, querer que alguém denuncie o outro. Então, a denúncia é anônima. A mesma coisa da atividade do jornalista. A atividade do jornalista depende de fontes anônimas e protegidas pelo próprio jornalista. Sem isso, você destruiu qualquer possibilidade de alguém fazer um texto informativo. Acaba o jornalismo. É uma vez que o jornalismo, uma boa parte dele, é informativo. Bom, dito isso, precisamos voltar a recordar uma outra questão. Bolsonaro fazendo isso, ele destitui a função do Ministério Público. O Ministério Público passa a funcionar deterioradamente em função do presidente, em função dos interesses do Moro e do presidente, e não em função dos interesses da nação. Resultado, mais uma instituição da República está sendo corroída, porque Bolsonaro o que é de fato é a destruição da República, como eu venho falando aqui e como foi publicado no nosso livro A Filosofia Explica o Bolsonaro, que eu espero que vocês já tenham lido a essa altura do campeonato. É isso. Daqui a pouco eu volto.